Música Olá, está no ar a TV Educa e Pojuca, a escola do futuro. É o momento de aprender com as nossas aulas na TV. E a aula de hoje é de Matemática, para a educação de jovens e adultos. É a aula 19 de Matemática, para a educação da fase 1, com o tema Organização e Ordenação de Figuras. Eu, professor Cineval Santana, estarei com vocês a desenvolver essa aula. Vamos nessa? Vamos pensar. Bruno faz pulseiras para vender na feirinha. Observem aqui que ele já tem algumas prontas e aqui ele está montando uma nova pulseira. Vamos às questões. Ajude Bruno a terminar a pulseira que está incompleta. Portanto, precisamos olhar a sequência de formas e cores que tem na pulseira. Veja as formas das figuras e as cores para continuar a sequência. Começa com a bola maior, a vermelha. Seguindo a bola menor, meia achatada, amarela. E temos a bola maior, azul. Vem a amarela achatada, menor. E temos a vermelha maior. Em seguida, a amarela achatada, também. Portanto, percebam que a cada intervalo das bolas maiores, temos a amarela menor. Se começamos com a vermelha e fomos para azul, voltamos para a vermelha, qual seria a próxima? Seria a vermelha ou azul maior? Vejamos como ficará. Seria a azul. E no intervalo, qual é a bola que vai entrar? É a menor. De que cor? Amarela. E fechamos com a bola maior, que vai ser que cor? Vermelha. Portanto, fizemos a sequência intercalando as cores e as formas como estava no início da pulseira. Vamos entender. Um padrão de regularidade pode ser formado com figuras geométricas que variam em cor e forma. Como temos aqui alguns exemplos. Para darmos continuidade a um padrão, é preciso observar e identificá-lo. Como fizemos no exemplo inicial da nossa aula. Vamos pensar. Observando este exemplo, podemos verificar um padrão de cores e formas. Aqui um padrão de cores e formas. O retângulo verde grande e o retângulo pequeno amarelo se repetem, formando um padrão de regularidade. Por que um padrão de regularidade? Porque um está intercalado ao outro. Começamos pelo retângulo verde grande, depois veio o retângulo amarelo pequeno. Voltamos ao verde grande e o amarelo pequeno. Então, um verde grande, um amarelo pequeno, um verde grande e um amarelo pequeno. Fechando assim a sequência e logo temos um novo modelo de pulseira. Vamos aos exemplos de pulseiras. Quais são os próximos elementos que vamos necessitar para compor? Exemplo 1. Nós temos aqui uma pulseira que ela traz os astros. Temos as estrelas e as lua. Começamos pelo padrão com duas estrelas e uma lua. Mais duas estrelas e uma lua. Portanto, a cada duas estrelas vem uma lua. Então, depois da lua, por que vai vir? As duas o quê? Estrelas. Portanto, podemos perceber que nas duas estrelas temos agora um intervalo que seria a lua. Portanto, temos aqui, depois da lua, as duas estrelas que entraram para completar a sequência e em seguida a lua. No exemplo 2, agora temos os corações. Temos o mês das mães, que a gente envolveu muitos sentimentos, mexeu com o coração nosso, coração grande, os corações pequenos que são os seus filhos. Sendo assim, nós temos o coração grande e dois pequenos. Viemos com mais um coração grande e dois pequenos. A cada um coração grande, vem em seguida dois pequenos, seguindo a sequência. Portanto, agora vai vir qual? O grande ou dois pequenos? Perceba que a gente terminou com os dois pequenos. E após dele vai vir o? É isso aí. Você conseguiu acertar. E depois do grande, qual que vai vir? É os dois pequenos? E em seguida temos qual? O grande e vai fechar com o qual? Eu sei que vai ser dois, mas vai ser grande ou pequeno, os corações. Acertou. É os dois corações pequenos, fechando a sequência da montagem da pulseira. Então, pessoal, percebemos que é necessário entender, observar as formas e as cores para dar continuidade à sequência. Quais são as próximas cores da sequência de figuras? Portanto, vimos as formas separadamente e completou a sequência. Agora, vamos completar a sequência só com cores. A sequência padrão de cores que temos aqui, na sequência 1, nós temos o quadrado formado pela cor vermelha, amarela, vermelho, amarelo. Então, depois do amarelo, vai vir que cor? É isso aí, a cor vermelha. E depois da vermelha vai ser o amarelo. E depois do amarelo a gente vai colocar qual? Perfeito. É o vermelho. Fechando aqui, sim, a sequência padrão de cores que temos no exemplo 1. E no exemplo 2, a gente tem uma sequência padrão de cores nos triângulos. Porém, a sequência a gente tem uma cor laranja e dois triângulos verdes. Depois vem outro triângulo laranja. Logo, para cada 1 laranja, vem em seguida 2 verdes. Então, 1 laranja, 2 verdes, 1 laranja, 2 verdes. Então, temos 1 laranja, 2 verdes, 1 laranja. Agora vai vir o quê? 2 o quê? É isso aí. Você está acompanhando bem a nossa aula, viu? É os 2 verdes. E após os 2 verdes, vai vir 1 o quê? É isso aí. O que é isso aí, pessoal? É o laranja. Você está indo muito bem, acompanhando maravilhosamente a nossa aula. Treinando. Temos aqui um caminho. A seguinte situação. Siga por este caminho, desenhe e pinte a sequência de formas que virá a seguir neste padrão. Perceba que agora vamos utilizar a forma e a cor. Sendo assim, primeiro vamos perceber que a bola menor azul, depois uma bola maior azul. Um quadrado menor vermelho e um quadrado maior vermelho. Temos um triângulo de cabeça para baixo amarelo, outro triângulo de cabeça para baixo amarelo, só que maior, o menor e o maior. Tivemos a primeira sequência. Tivemos a primeira sequência. Logo em seguida, começa de novo. A bola azul pequena, a bola azul maior. E temos o quadrado pequeno vermelho. Partindo do início da sequência, depois do quadrado pequeno vermelho, qual seria que iria vir após? Seria o quadrado maior ou o triângulo? Acertou quem disse que era o quadrado maior? Porque, pensando bem, nós temos a sequência limitada aqui, que vai desde a bola pequena azul, passando pela grande azul, o quadrado pequeno vermelho, o quadrado maior vermelho, o triângulo amarelo e o triângulo maior amarelo. Então, recomeçando a sequência, nós temos a bola pequena azul, a bola maior azul, o quadrado pequeno vermelho e está faltando o quadrado grande vermelho. Após o quadrado grande vermelho, na sequência, ela continua com qual? Veja lá quando a gente viu no início. Depois do quadrado grande vermelho, vem o triângulo pequeno amarelo. E, em seguida, vai vir o triângulo maior amarelo. Fechando o nosso caminho e dando continuidade às formas e às cores. Para fechar o nosso exercício de hoje, temos aqui um treinando um pouco mais. É uma montagem que temos de um colar. Observe o colar que está sendo feito. Agora é a sua vez de terminá-lo seguindo o padrão das peças e cores. Temos que ter um pouquinho mais de atenção para esse padrão, pessoal. Por quê? Delimitando o padrão, nós temos inicial. A bola maior amarela, uma bolinha menor. Temos o losango, depois uma bola menor. A bola maior azul e uma bola menor. O losango e uma bola menor. E a bola maior vermelha e uma bola menor. O losango, que é justamente esses dois triângulos que se encontram, e uma bola pequena. Esse é o primeiro padrão. E para continuar o padrão, nós já iniciamos a bola maior amarela, a bola pequena e o losango. Aí após o losango, nesse padrão, a gente vai ter o quê? A bola perfeita, a bola pequena. E depois dessa bola pequena, vai vir o quê? Eu vou dar a dica, ela é um pouco maior. É isso aí. É a bola maior. Só que que cor? Azul. E temos, para dar esse intervalo das bolas, a bola pequena, o losango, a bola pequena, e depois viria uma bola maior, que seria a que cor? Observe. Depois, vem que cor agora? É a vermelha. Perfeito. E iremos fechar o nosso padrão. Perceba no limite do padrão, no início, que depois da vermelha vem que bola? A bola pequena. Depois da bola pequena vem o losango. E vai terminar com o quê, pessoal? Com a bola pequena, fechando o padrão do nosso colar. E assim o colar está completo, bonitinho, colorido e pronto para ser usado. E está chegando o momento da nossa revisão da nossa aula, com as nossas palavras-chave. Vamos revisar? As nossas palavras-chave são organização, ordenação, figuras, sequência, padrão, forma e cores. Portanto, vimos que na sequência das formas e das cores, segue um padrão que precisamos identificá-lo para dar continuidade. Se é só formas, se é só cores ou se é formas e cores. Chegou o momento do nosso desafio. O momento é aprender praticando. Tome nota do seu nome. Turma EJA fase 1 e a data de hoje. A nossa atividade será, primeiro quesito, completa a sequência padrão das figuras. Portanto, eu preciso seguir e completar as figuras que faltam neste padrão. E temos o retângulo, o triângulo, um retângulo e um triângulo. A cada um retângulo, um triângulo. Um retângulo, um triângulo. Logo, seria o quê que viria em seguida? Após o triângulo, vem o... Depois vem o... E assim eu vou fechando a minha sequência. O nosso segundo quesito. Continue a sequência padrão das cores. Temos a cor azul e a cor cinza. Portanto, temos a forma que é a bola. As duas primeiras bolas, a primeira e a segunda, estão na cor azul. Em seguida, vem mais duas bolas, que é a terceira e a quarta, na cor cinza. Portanto, vai fechar as duas últimas com que cor? Azul ou cinza? A dica foi dada. Captou? Pegou no ar? Já se ligou? É isso aí. Realize o desafio, pratique e aprenda. As nossas aulas na TV é para isso. Aprender interagindo. Estaremos aqui trazendo mais aulas para vocês. E conto com sua presença nas próximas que virão. Muito obrigada. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho